Salve buzineiro amigo, beleza? Estamos aqui com esse Honda City Zero bala, cara O cliente optou por trocar aquela buzina original Por um par de caracol que ele gosta mais Só que Neste caso a buzina não coube Ali na frente Até para uma dica do próprio cliente A gente colocou pelo lado de dentro Ficou bem legal Fixação feita, sem fugar a lataria Tudo belezinha Olha aí o carro, zeradinho Adicionamos um relé Porque a fiação não Vai tocar as duas Neste caso a gente faz aquela ligação padrão Liga, relé e fusível Toca aí para mim Denilson É isso aí galera Fizou da buzina, chega aqui na sua buzina Fizou da buzina, chega aqui na sua buzina Fizou da buzina, chega aqui na sua buzina